Três cabeceiras que eu fiz gastando menos de 60 reais. A primeira eu fiz comprando duas placas de espuma 3D adesiva com textura de madeira. E como é adesivo, é só colocar na parede e ficou pronto. Cada placa tem 70 por 70 centímetros, então eu usei duas pra uma cama de casal. A segunda cabeceira eu fiz com estrado de cama de solteiro que eu achei na rua. Eu tirei algumas ripas de madeira e cortei as extremidades. E aí eu passei verniz stem e coloquei talagarce, que foram os gastos que eu tive com essa cabeceira. Talagarce é um tecido pra fazer tapete e é bem baratinho. Pra colocar na parede, eu fiz furos no estrado, coloquei parafusos grandes, serrei a cabeça deles e aí eu encaixei a cabeceira. Pra ajudar, eu tô colocando os links de alguns produtos no YouTube Shopping, a nova plataforma de compras do YouTube. Pra terceira cabeceira, eu usei oito leques de madeira que eu comprei por 3 reais e fita LED adesiva. Marquei com fita crepe na parede o arco que eu queria, coloquei a fita LED adesiva em cima da fita crepe pra não estragar depois de tirar, coloquei fita dupla face pra colar por cima os leques e ficou pronto. De qual você gostou mais? Meu nome é Raiza Guerra e siga o Mania pra mais dicas. Obrigado.